Darwin teve nos pés a primeira grande oportunidade do jogo. Ainda assim, seria do Braga o primeiro golo aos 28 minutos. Cruzamento de Ricardo Horta para a cabeça de Abel Ruiz, que fez o 1 a 0. Aos 39 minutos, Fran Sérgio teve uma grande oportunidade para o 2 a 0, mas o Benfica respondeu primeiro no remate de Darwin ao posto. Servi e Rafa depois não conseguiram atirar à baliza. Na sequência do pontapé de canto, Seferovic obrigou Mateus a uma grande defesa e aos 43 minutos foi assinalada grande penalidade a favor do Benfica por falta de David Carmo sobre Darwin. Pizzi encarregou-se de bater e fez o golo, o empate. Foi o segundo golo na prova e o décimo primeiro na época. Pizzi já é o melhor marcador do Benfica na temporada. A segunda parte começou tal e qual terminou a primeira. Pizzi em grande destaque. Aos 58 minutos na baliza das águias, Fran Sérgio atirou à trave num lance a meias com Jardel. O Braga estava perto do segundo golo que chegou no minuto seguinte. Novamente Ricardo Horta na assistência e Turmena desviou com sucesso para o segundo golo do Braga. Rafa tentava levar o Benfica ao empate, mas o remate saiu à figura. E aos 68 minutos, Fran Sérgio viu o terceiro golo do Braga anulado por fora de jogo. Carlos Carvalhal partilhou a ideia da equipa de arbitragem. Paulinho teve aos 89 minutos a oportunidade de aumentar a vantagem do Braga. E já no final, Everton também tentou a sorte, mas sem sucesso. O Benfica falhou o acesso à final da Taça da Liga.